Eu ando pelo Recife, noite sem fim, percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde está? Alma de preto a penar. Recife, cidade lendária de pretas de engenho. Cheirando a vanguei. Recife de velhos sobrados, tranquilos e escuros, da gosto se vê. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua. Dá pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife de maracatus, de tempos distantes de Pedro I. Responde o que eu vou perguntar. E é feito dos teus lampiões, onde outrora boêmios cantavam suas lindas canções. Eu ando pelo Recife, noite sem fim, percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, 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 onde está? Alma de preto a penar. Recife, cidade lendária de pretas de engenho. Recife de velhos sobrados, tranquilos e escuros, da gosto se vê. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa. Mundo, que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife de maracatus, de tempos distantes de Pedro I. Recife, cidade lendária de pretas de engenho. O cheirão do abanuei Recife de velhos sobrados Tranquilos, escuros da gosto se vê Recife, teus lindos jardins Recebem a brisa que vem do alto mar Recife, teu céu tão bonito Tem noites de lua pra gente cantar Recife de cantadores Vivendo da glória em pleno terreiro Recife de maratados De tempos distantes de Pedro I Responde o que eu vou perguntar Que é feito dos teus lampeões Onde outrora dois cantavam